Então vamos nessa partida de Gord, tá? Um mago aí considerado a Layla dos Magos, tá? Boa noite, Edu, tudo bem? Por que considerado aí a Layla dos Magos? Porque o Gord, ele tem um dano legal, só que ele não escapa, né? Ele não tem dash, ele não tem escape, ele não tem nada. Ele só joga poder e anda, igual a Layla, ela só atira e anda. Então vamos ver aí como que vai ser o embleminha que a gente vai estar utilizando. É esse de movimentação, lá vai ter simplesmente uma Natalya Contra, então vamos ficar bem ligeiro. A gente vai começar com lentidão, aquele de costume, né? Dá pra fazer lentidão. O Gord também dá certo jogar com emblema básico, aquele emblema de regeneração também, dá muito certo, né? Aquele jogo de corrida... Tisne e Speed Returns, eu acho. Tem jogo de corrida lá, a gente tava jogando a Layla. Tem que rolar, mano. Ó, então a gente vai fazer o que? Vai começar aí de botinha, né? De cria, uma cooldownzinha, porque a Natalya vai vir rolar. Então a gente vai vir com uma maninha de boa, pra não perder a mana, que a gente vai jogar Skull Infinity aqui. Depois a gente já vai vir de lentidão. O último dos caras tem dois atiradores, o cara tá meio que trolando lá. O Minotauro vai ter que ficar lá em cima. Bom, os caras tem dois atiradores, então... Natalya Jungle... Tá, é, Natalya Jungle, menos mal. Se fosse Natalya a rotação, eu ia se preocupar mais, porque ela não ia sair do mid. Ok. Mino, fica com o cara lá em cima lá, Mino. Vamos lá. A tropa do gank nível 2. A minha aqui vai de base, né? Fechou. Ok. Aí foi de base. Né? Deportes 2 ADC. Complicado. A partida passada foi quase a mesma... A partida passada não, teve... A última partida da live, né? De ontem, a gente acabou pegando o Vexana na side. Porque o moleque falou que ia querer... Querer pegar a Lili. Ele falou que ele era mid e acabou, porque o jogo era dele, tá ligado? Eu falei, ah, então tá bom, amigo. Fica aí no seu mid aí. Eu tinha pegado o primeiro meu mago ainda. E aí ele falou, não, o problema é seu, né? Vai com dois magos e acabou. Se não gostou aqui, tá zero, cara. Eu falei, tá bom então, amigo. Vai. Joga aí o seu jogo, que eu jogo o meu. E é isso. O pior é que a gente ganhou o jogo ainda. Você bota fé? Cara, lá em cima eu mato, hein? Lá em cima ali é kill, hein? Vixe, ali é kill easy. A Natália viajou na batatinha. E o que? Nossa, hein? A gente perdeu a Lili farm ali, o modesto, né? A gente perdeu o ouro, né, cara? A gente perdeu o ouro. Os dois eu desci e levou a torre, cara. Que isso, velho. Vazou. Vazou, vazou, rapaziada. Ah, tá lá, hein, menino. Vamos lá, vamos lá embaixo. Let's go. Vou atacar aqui o nosso aqui. Vamos lá, o Zauchi tenta matar a gente. Mas acho que ela não tem dano ainda. Vai morrer? O que vai? Usou o Zauchi? Matou? Pra mim ia aparecer a Vapo. Beleza. Aí caiu no conto, hein? Aí. Natália caiu no conto. Agora eu vou segurar meu midi lá que essa torre aqui caiu. Ó, Brody, elevador de torre, cara. Que isso. Fechar aqui a mação, porque já tá feita mesmo. Era pra fechar a lentidão. Pô, e tá os dois a descer. Mano, cabando com as torres, rapaziada. Deixa eu ir embora aqui. Ah, não acredito, velho. Ele botou o Flash pra funcionar. Se deixar a Leite aí, os caras tem Mia ali. É perigosa a Mia, né? A gente tá perdendo na rotação. A Mia lá no bot de novo. Vamos ver quem vai segurar esse midi agora. Ah, não, menino. Aí você tem que abrir a ult, menino. Ele devia saber. Apesar que ele tava sem ult, eu acho, né? Incrivelmente, eu tô achando que essa daqui... Acho que essa daqui é F, hein? Não tem não, hein? O pessoal tá com dois atiradores. O cara levou toda a torre. Não tem não. Vamos dar uma olhada. A gente tá rotacionando muito mal, cara. Briga em equipe, acho que a gente ganha. Mas se ficar sem essa rotação assim... O cara puxando o size toda hora... Nem não, hein? Vou fazer a Lentidão. Vai melhorar um pouco. A menina abriu a ult, mas... Fico com medo de destacar em mim. Beleza. Agora a Lentidão está feita. Não acredito, velho. Pelo menos o cara matou. Ô, menino. Segura o mid, menino. Isso. A próxima esse flash aí foi... Foi derretido. Agora a gente tem que levar o mid, cara. Vai valer a pena. Vou atacar aqui. Vamos dar B. Vamos dar B. Beleza, hein? A Lentidão já tá salvando bastante. O Dive é solado pela meia, eu acho. Ah, o Dive tem imune. Tem imortal, quer dizer. Quem acompanhou o mino? Fica por isso. Vai esperar. Ah, o Paquito só deu um combo no Brod, né? O Brod tá forte, mas não... Mas não tá, né, cara? A Kido encostou e matou. Vou fazer o Lorde. A Lorde é nossa. Beleza. Dá pra arrastar aqui. Nossa, o Mino fez a boa, hein? Nossa, ele deu mole ali, hein? Vamos matar. Nice. Nice. Nossa. Sumiu. Sumiu, rapaziada. Vamos pro Farmas, vamos pro Farmas. Acho que ele gastou Flash, não gastou? Ele gastou Flash lá. Lentidão é muito bom no Gord, credo, velho. Isso é doido. Tem maravilhoso no Gord. Tá bom. Tá bem forte. Tá bem forte. A Mia tá lá arrastando tudo. Já pode vir de invisibilidade ainda, né? Vamos lá, mas eles vão puxar lá em cima, né? Limpar aqui pra ficar suave, pra desafogar e depois a gente vai, Lorde. Beleza. Podia fazer dano bruto sem fazer penetração, né? Vou pegar esse daqui, ó. Os caras mataram a Mia? Os caras não mataram a Mia, né? Vamos lá. Tá fazendo aqui, vamos ver. Aí, se a Mia vai querer levar o mid, fazer um cristal, não. Fazer cristal não, fazer asas que vai me gerar escudo. Vamos lá, pra cima lá. Sei que eu não tenho medo do perigo. Por quê? Aqui tá morto, tá? Aqui tá morto, dano real. Bom que os caras ficam sem defesa, né? Agora. Nossa, essa Mia foi brava, hein, rapazade, saindo nessa velocidade aí. Mas ela vai de base, agora que os caras vão matar ela. Mas não pode deixar ela levar a torre, não. Se a Mia levar a torre, cara, pode ter certeza que ela sempre vai ficar naquela lane pra dar GG. Aí o backdoor vem. E é F. Tá, saiu. Passei flash, né? Já vou limpar aqui pra mim e não ficar split. Beleza. Aí vai de base, né? Aí é só ir pro GG. WP. A Mia tá lá no split ainda, né? A Mia ainda tá lá no split. A única forma daquela Mia ganhar era fazer split pro Gachitão, que ela tava lá. Já que tinha dois atiradores, era o sonho dela, né? O sonho acabou. O Guarjezera. Mas tá bom, ainda bem que deu pra ganhar, hein? O dano real do Guarje é muito bom, cara. Muito bom, muito bom. GG. Eu usei 54 mil full top dano, né? WP. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri